Calçada pra favela, avenida pra carro Céu pra avião e pro morro descaso Cientista social, casasba e tragédia Gosta de favelado mais que Nutella Quanto mais ópio você vai querer Uns preferem morrer ao ver um preto vencer É papel alumínio, todo amassado Esquenta não mãe, se tem uma cabeça de alho E cartola virá que eu vi Tão lindo e forte e belo como Mohamed Ali E cantar rap nunca foi pra homem fraco Saber a hora de parar é pra homem sábio Rico quer levar um óculos, cê que sabe Quero ver pagar de louco, lá é na Buldabi Eu sou nota assim que sem provocar alarde Nota 10 é de Nadir, DJ Prime e Sabotage Pode pular mas sem arrastar Se arrastar a favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bonca preta de lado E pode pular mas sem arrastar Se arrastar a favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é bonca preta de lado O planeta jaz é a trombeta do satanás Usar em bold se não correr Ficar pra trás Querer tapar o sol com a peneira é feio demais E cocaína desgraça a vida de um bom rapaz É trilha sonora do gueto, rapinho de facção Fazem o povo cantar com emoção Zona sul, haja coração 10 mil pessoas numa favela Na quermesse do campão E é de Cavalcante Oite-se que Frida Kahlo Tem o mesmo valor que a benzedeira do bairro Disse que não ali o recém formado Entende? Vou esperar você ficar doente Canta rap, nunca foi pra homem fraco Saber a hora de parar é pra homem sábio Vacilou no jab, fio é loma Criolo doido não é garapa A ideia é rápida, mas toma Pode colar, mas se arrasta Se arrasta, favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é boca preta de lado Pode colar, mas se arrasta Se arrasta, favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é boca preta de lado Pode colar, mas se arrasta Se arrasta, favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é boca preta de lado Pode colar, mas se arrasta Se arrasta, favela vai cobrar Acostumado com sucrilhos no prato Morango só é boca preta de lado Eu tenho orgulho da minha cor Do meu cabelo e do meu nariz Sou assim e sou feliz Índio, caboclo, cabuzo, crioulo Sou brasileiro Eu tenho orgulho da minha cor Do meu cabelo e do meu nariz Sou assim e sou feliz Índio, caboclo, cabuzo, crioulo Sou brasileiro Eu tenho orgulho da minha cor Obrigado.